Querido, eu não sei se a tua dor está acabando ou se ela apenas começou. Eu só quero que você saiba que a tua lágrima, e acredite que você vai chorar muito ainda na sua vida, a sua lágrima precisa cair no colo de Jesus. Não permita que a tua lágrima caia em qualquer outro lugar que não seja no colo de Jesus.